Então, o café especial é um café com a qualidade absurda, tá ligado? Ele tem menos impureza e a torra dele é menor. E ele, se eu não preciso colocar açúcar pra ele ser bom, dá pra tomar sem açúcar. Meu Deus, uma flora de golpe de bravura é de fuder. Ela é 100% arábica. Flora de golpe de bravura. Ô, Raios Janga, velho. Caralho, Raios Janga, o full tank, fi. Que collector? Ah, dessa conta é nenhuma, fi. Salve, Nazaré. Credo, Arthur. Pode me mandar, fi. Pode me mandar que eu mesmo compro o moedor. Só tenho que mandar torrado, né? Se perder ele é por causa do Rick? Oh, meu Deus, Yusa. Chamar o Jujo pra te colocar no lugar. Ô, meu Deus. Porra, não peguei assistência? Não, mas é que café especial é realmente muito bom, mano. Nossa, cê é louco. Nossa, que de emblema da Benedita, eu tô jogando ela com ela na jungle, velho. Benedita na XP usa outra coisa. Como é que saia, Rafa? Porra, Rafa, você não consegue ficar sem pegar uma quilminha, é incrível. Muito Tron, velho. Pior que não vai dar nem pegar essa turtle, o Rafa tá sem vida. Nossa, o Daruf tá tomando um couro. Por que a galera insiste nesse boneco bosta? Vai tomar no cu, mano. Pô, usar o Daruf em 2023 é inacreditável. Ah, morri. Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem. Eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano. Se você se inscrever, é muito bom. Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí. Que é uma loja de diamantes. Que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços, lá tá muito melhor. Pra vocês terem uma ideia, o patrocinador de diamantes custa 10 reais no jogo. E na Smile custa 6,40. É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, meu link tá na descrição. E também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho. Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar. E deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa. Lembrando que eu faço live todo dia, às 18 horas, menos no domingo, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Ah, né, ele morar em cidade do interior é da hora por causa disso aí. Eles fazem uns eventos malucos, mano. Mostra o emblema, mas eu tô de Benedetta Jungle. O emblema dela é outro. Na side. Yo, eu tô de Benedettaishi. Ok. Confessa com a amiga,ется! Ok. Essa conta aqui é muito boa, Jojo. Na moral. Pô, eu sou muito sortudo, cara. Eu sou muito sortudo, eu tenho uma sorte descomunal às vezes, é maluquice isso, velho. Eu consegui essa conta de graça, praticamente, porque eu tinha comprado a Jubis, aí o cara quis a Jubis de volta, o cara quis a Jubis de volta e me entregou essa conta aqui. Eu não consigo pegar kill, velho, tenho suporte. Corre, cara. Eu não tenho carry, não, eu tenho suporte. Dust e suporte, dust e suporte, simplesmente. Eu não tenho suporte. Porque não tinha mais ninguém perto. Dá tempo corrido na Benedetta. Ralo tá por aqui, viu? Não sei onde certinho não, mas tá por aí. Ah, agora... Ah, o parceiro dela mudou a mecânica. Boa, Deus, sua primeira kill! Boa, Deus, sua segunda kill! De suporte a carry. É isso, evoluções, né? Evoluções. Oh, o Green Day é grunge, velho? É grunge essa porra, é, né? Me lembra um Nirvana. Porra, não levamos mid, velho! Que caralho, achei que ia levar o mid. Boa! Essa música é muito boa, mano! Às vezes o chat pede umas músicas foda. Bem às vezes. Nada, pô! Acontece direto. Direto eu tô adicionando música que os caras pedem no chat. Adicionei... Até escutar ela. Lost in Hollywood do... Lost in Hollywood do... Do... System é muito boa. Essa aqui do Green Day é muito foda também. Tomando música boa. É aquela do FIFA Mobile lá. É a mais braba. Direto dos que tá na hora também. Porra, a vida da Odete, velho! Caralho, mano! Se eu pedir a música, pode mandar. Só um real no Pix lá, na Twitch. Lá na Twitch, exclamação Pix, um realzinho. Valeu! Pra... O que é isso? 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 O Jojo mira em todas e erra todas. Porra, Yusa, não dá pra saber nem se você é mulher, quem dirá é infiel. Não dá pra saber nem se você é mulher, quem dirá é infiel. Não dá pra saber nem se você é mulher, quem dirá é infiel. Não dá pra saber nem se você é mulher, quem dirá é infiel. Não dá pra saber nem se você é mulher, quem dirá é infiel. Não dá pra saber nem se você é mulher, quem dirá é infiel. Eu tenho 24 segundos de ult, eu tenho que lutar mais, meu ult faltou muito rápido. Roubaram, ladrão, ladrão. Que isso cara, roubaram o main aqui. Eu peguei alguma aqui ou nem vim. Soltei no meio de todo mundo ali, eu sei que o Darth pegou uma. Talvez eu tenha pegado a outra, mas foi sem querer. Foi sem querer, meu nobre. Ainda tem muito saldo, não dá? Ô, a Clara vai vim. Ô, valeu aí, viu Rafa? A gente fica nessa, né? Sobe, desce. Sobe, desce. Dusta MVP, filho. Por que a Carrie tá com... Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição.